E com alegria eu quero acolher você para rezarmos mais um dia da nossa novena Nossa Senhora de Fátima, nosso quinto dia. Bendito seja Deus por você que perseverou até aqui. Nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar aos três pastorinhos os tesouros das graças que podemos alcançar rezando o Santo Rosário. Ajudai-nos a apreciar sempre mais essa santa oração, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. E agora convido você a colocar a sua intenção. A intenção que você traz no seu coração para essa novena, pedindo e confiando na intercessão de Nossa Senhora. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. E eu quero convidar você a rezar uma dezena do Santo Terço, em honra a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Rosário e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso imaculado coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz, confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos das bondades de vosso amantíssimo coração. Viemos a vossos pés para render-vos o tributo de nossa veneração e amor. Concedei-nos as graças de que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem de amor. E a que vos pedimos nesta novena, se forem elas para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas, assim seja. E nesse quinto dia da nossa novena, eu quero convidar você a apresentar diante de Nossa Senhora todos os enfermos. Aqueles que padecem de enfermidades, aqueles que estão fazendo tratamento, pedindo que Nossa Senhora rogue e interceda por esses irmãos. Vamos rezar juntos esse quinto dia. Ó Santíssima Virgem Maria, saúde dos enfermos e amparo dos africos, que movida pelo roubo dos pastorinhos, fizeste já curas em vossas aparições em Fátima. E havês convertido este lugar, santificado por vossa presença, em oficina de vossas misericórdias maternais, em favor de todos os africos. Ao vosso coração maternal, acudimos cheio de filial confiança, mostrando as enfermidades de nossas almas e as aflições e doenças de toda a nossa vida. Deixais sobre elas um olhar de compaixão e as remedieis com ternura de vossas mãos, para que assim possamos servir-nos e amar-nos com todo o nosso coração e com todo o nosso ser. Vamos rezar a nossa oração final, apresentando mais uma vez o nosso coração, a nossa intenção. Ó Deus, cujo unigênito, com sua vida, morte e ressurreição, mereceu-nos o prêmio da salvação eterna, suplicamos-vos, conceda-nos, que meditando os mistérios do Santíssimo Rosário, da Virgem Maria, me emitemos os exemplos que nos ensinam e alcancemos o prêmio que prometem. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém! Obrigada a você que rezou conosco esse quinto dia da nossa novena. Bendito seja Deus pela sua perseverança. E até amanhã, para rezarmos o nosso sexto dia. Deus abençoe você. Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria